Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula, eu estarei falando sobre a transformação entre as unidades de medida de massa. Em nosso dia a dia, estamos sempre comprando produtos que são vendidos por quilo, por quilograma, como, por exemplo, frutas, legumes, carnes, e também tem produtos que compramos por grama, como, por exemplo, temperos e frios. Além disso, nas embalagens dos medicamentos, nós encontramos ali os componentes em miligramas. Esses são alguns exemplos das unidades de medida de massa presentes no nosso cotidiano. Aqui na tabela, temos a unidade fundamental de medida de massa, que é o grama, representado aqui pela letra G. E aí eu tenho aqui os múltiplos do grama e também os submúltiplos do grama. Vou mostrar agora para você qual é a relação entre os múltiplos e submúltiplos e a unidade fundamental, que é o grama. Aqui temos os múltiplos do grama. Primeiro, vou falar aqui do decagrama, que é representado pela sigla DAG. E um decagrama refere-se à quantidade de 10 gramas. Depois temos o hectograma, representado pela sigla HG. Um hectograma possui 100 gramas. E por fim aqui o quilograma, representado pelo KG, e um quilograma possui mil gramas. Agora vamos falar das unidades menores que o grama, os submúltiplos do grama. Primeiro eu tenho aqui o decigrama, representado pela sigla DG, que corresponde à décima parte do grama, 0,1 grama, que é a mesma coisa que um décimo do grama. Depois eu tenho aqui o centigrama, representado pela sigla CG, que corresponde à centésima parte do grama, 0,01 grama, ou um centésimo de grama. E por fim aqui eu tenho o miligrama, representado pela sigla MG. O miligrama corresponde à milésima parte do grama. Também podemos colocar na forma de fração, um milésimo do grama. Além dessas unidades de medida, temos aqui fora da tabela a tonelada, que representamos pela letra T. Uma tonelada possui mil quilos, então quando estamos trabalhando com massas muito grandes, nós utilizamos toneladas. E como que eu faço as transformações entre as unidades de medida de massa? Toda vez que você está fazendo uma transformação que vai da esquerda para a direita, você vai multiplicando por 10. E toda vez que você vai andando na tabela da direita para a esquerda, você vai dividindo por 10. Então vamos aqui resolver alguns exemplos, utilizando essa tabelinha aqui das unidades de medida de massa. Na letra A, eu tenho 3,2 kg para transformar para gramas. De quilograma para grama, eu tenho que andar 3 vezes para a direita. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes, que é equivalente a multiplicar por mil. Para multiplicar por mil, basta que eu ande com a vírgula, né? Que eu desloque a vírgula 3 vezes para a direita. Sendo assim, a vírgula que estava aqui vai sair daqui e vai andar mais 2 vezes aqui. Então eu vou completar com dois zeros. E aí eu fico com 3.200 gramas. Se você tem alguma dificuldade aí em multiplicação por mil, em realizar o deslocamento da vírgula, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como realizar facilmente esse tipo de multiplicação. Vou deixar o link aqui na descrição e também um card aqui na tela. Na letra B, eu tenho 150 miligramas e eu tenho que transformar para gramas. Então aqui, de miligrama para grama, eu ando para a esquerda. Quantas vezes? 3. Então eu tenho que dividir por mil, porque isso representa divisão por 10 3 vezes. Então, 150 miligramas dividido por mil, esse número aqui está sem vírgula, significa que a vírgula está aqui no final. Então ela vai andar 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, ela vai parar aqui. Como antes eu não tenho número nenhum, eu vou colocar um zero. Então vai ficar 0,150 ou 0,15, já que aquele zero no final da parte decimal não faz diferença no número. Agora na letra C, eu tenho 1.750.000 gramas e eu tenho que transformar para toneladas. Olha só, tonelada não está aqui na tabela, mas nós sabemos que mil quilogramas equivale a uma tonelada. Então eu estou aqui com esse número em gramas, vou primeiro transformar para quilogramas. Então eu vou aqui realizar a transformação para quilogramas, para depois eu transformar aqui para toneladas. Olha só, de grama para quilograma, eu vou ter que andar na tabela aqui para a esquerda. Quantas vezes? 3 vezes, né, de grama para quilograma. Então eu vou dividir por 10, 3 vezes. Isso é o mesmo que dividir por mil. Ao realizar a divisão por mil, esse número aqui, basta eu cortar os três zerinhos aqui do final. Então fica 1.750 quilogramas. Agora eu tenho que transformar de quilograma para tonelada, porque eu sei que uma tonelada tem mil quilogramas, equivale a mil quilogramas. Então eu vou dividir novamente por mil para eu saber a quantidade de toneladas. Aqui esse número está sem vírgula, significa que a vírgula está aqui no final. Então ela vai andar três vezes para a esquerda, uma, duas, três, ela vai parar aqui. Então fica 1,75 toneladas. Letra D, eu tenho que transformar 950 miligramas para gramas. De miligrama para grama, eu ando uma, duas, três vezes para a esquerda na tabela, ou seja, eu divido por 10, três vezes, que é equivalente a dividir por mil. Ao dividir por mil, a vírgula que está aqui no final do número vai andar três vezes para a esquerda. Uma, duas, três, ela para aqui. Então vai ficar 0,95. Esse último zero não tenho necessidade de colocar. E na letra E eu tenho 83 mil quilogramas para transformar para toneladas. Nós sabemos que uma tonelada tem mil quilos, mil quilogramas. Então eu já posso realizar a transformação direta de quilograma para tonelada. Basta eu dividir esse número aqui por mil. E ao realizar essa divisão, eu só vou cortar os zerinhos aqui, porque ficaria 83,000. Então isso é equivalente a 83 inteiros, né? 83 toneladas. Vamos ver agora a aplicação da transformação de unidade de medida de massa em uma situação problema. Um sanduíche é feito com 270 gramas de carne. Quantos quilogramas de carne são necessários para fazer 200 desse sanduíche? Então eu vou descobrir primeiro quantos gramas de carne eu vou utilizar, né? Para fazer esses 200 sanduíches. Eu sei que cada um precisa de 270 gramas de carne. Então 270 gramas vezes 200, eu vou encontrar a quantidade total de carne, só que em gramas. Não tem problema, a gente faz essa multiplicação, encontra o total em gramas. E depois nós vamos transformar para quilogramas, porque a pergunta está em quilogramas. Então eu vou realizar a multiplicação, ó, 270 vezes 200. Aqui ao multiplicar por zero, é só colocar zero, né? Pulo uma casinha de novo, multipliquei o primeiro zero e o segundo. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então vou somar isso tudo aqui. Quanto vai ficar? Vamos ver. Aqui eu estou com 54 mil, então significa que são 54 mil gramas de carne. Mas aí eu preciso saber a resposta em quilogramas. Como que eu faço para transformar isso daqui em quilograma? Nós sabemos lá pela nossa tabela que para transformar de grama para quilograma, eu ando para a esquerda 3 vezes, que é equivalente a dividir por mil. Então eu vou dividir aqui por mil, 54 mil dividido por mil, é só cortar os zerinhos. Então aí eu chego à resposta de 54 quilogramas. É a quantidade de carne necessária para fazer esses 200 sanduíches. Vamos agora resolver aqui a letra B. Eu repeti o enunciado aqui, dizendo que o sanduíche é feito com 270 gramas de carne. Quantos desses sanduíches poderiam ser feitos com 17,55 quilogramas de carne? Aqui agora a coisa mudou. Foi dito aqui que a quantidade total de carne disponível é de 17,55 quilogramas. E agora a pergunta é, quantos sanduíches eu consigo fazer com essa quantidade de carne? E eu sei que cada sanduíche leva 270 gramas de carne, mas aqui o total de carne que eu tenho está em quilogramas. Então, para eu poder descobrir a quantidade, primeiro eu vou transformar essa quantidade total de carne para gramas, porque aí eu vou saber, eu vou poder dividir pela quantidade de um sanduíche, que está em gramas, e aí eu vou descobrir a quantidade total de sanduíches. 17,55 quilogramas, para eu transformar para grama, o que eu tenho que fazer? De quilograma para grama, eu ando na tabela da esquerda para a direita três vezes, ou seja, eu multiplico por 10 três vezes, eu multiplico por mil. Então, ao multiplicar por mil, essa vírgula vai andar três vezes, e ainda vou ter que acrescentar um zerinho aqui que vai faltar. Então, eu vou acrescentar um zerinho, cheguei então a 17.550 gramas. Já que eu tenho 17.550 gramas, e cada sanduíche precisa de 270 gramas, eu vou dividir a quantidade total pela quantidade de um sanduíche, para eu saber a quantidade de sanduíches que dá para fazer. Então, agora eu vou realizar aqui essa conta de divisão. 17.550 dividido por 270. Antes de começar a conta, eu estou vendo que o tanto o dividendo quanto o divisor terminam em zero. Então, eu vou cortar para facilitar as contas, tá? Então, eu vou pegar aqui o 175 dividido por 27. 175 por 27 vai dar 6. 6 vezes 27 dá 162. Para 175, vão sobrar 13. Aí, eu vou abaixar o 5, e vou agora dividir 135 por 27, que vai dar 5. 5 vezes 27, 135. Para 135, nada. Então, eu cheguei aqui a quantidade total de sanduíches, que é 65 unidades. Bom, então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica aí no gostei. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula.